Olá a todos do canal, Adriana Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva, deixe seu like, aperta o sininho das notificações, também seus comentários que é importantíssimo para o nosso canal. Bom galera, a gente vai falar sobre o canal Ivan Borgatti, né, e também sobre essa outra personagem, né, a menina da mata, que infelizmente foi encontrada em uma situação difícil, e para a surpresa dela apareceu, né, esse abençoado anjo de Deus, Ivan Borgatti, né, que foi encontrada na mata, naquela situação difícil, né, ela com depressão, e toda a sua equipe, né, do canal Ivan Borgatti, está ajudando, né, a menina da mata, né, inclusive ela ganhou vários presentes, muita surpresa chegou para ela, e o pessoal ficou muito feliz, né, do canal, o pessoal que fizeram as doações para ela ficou muito feliz, e isso é muito importante, né, para a menina da mata, né, que vai sair dessa para melhor, né, e que eu desejo toda a felicidade do mundo para a menina da mata, que vai dar tudo certo, né, vai ser cuidada, vai ser tratada, é, inclusive, junto com a sua esposa, o Ivan Borgatti, é, estava fazendo as unhas dela, ajeitando, esse é um anjo de Deus, né, que pega as pessoas de uma situação difícil, e vem ajudando com muito amor e carinho. Galera, você está gostando do vídeo da menina da mata? Comente abaixo, quero saber a sua opinião, né, e atitude também quero saber nos comentários do Ivan Borgatti, também desse anjo de Deus, que vem ajudando, né, essa pessoa maravilhosa, que é a menina da mata, né, tendo aquele cuidado especial, todo ajeitado, todo cuidado, e isso é muito importante, né, resgatar as pessoas que estão com depressão, que estão passando por uma situação difícil, né, e chegou esse anjo abençoado, que é o Ivan Borgatti, e sua esposa, e toda sua equipe, tá certo, galera? Se inscreva no canal, deixe seu like, aperte o sininho das notificações, que é importantíssimo para o nosso canal. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês com muito amor.